Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Hoje a gente vai seguir com o quadro aquele de perguntas e respostas. E hoje como tá tendo um barulhão aqui, eu vou ler as perguntas. Essa pergunta é uma pergunta grande. E a gente já vai pro vídeo, porque eu não gosto de enrolação. E eu acho que vocês também não. A pergunta do Fabiano Ferreira... Fabiano Ferreira de Souza. Ele pergunta... Como a pergunta é longa, gente, ele pergunta o seguinte. Ele, vendo os nossos vídeos, ele parabenizou a gente por tentar ajudar e tentar dizer pra manter a betoneira sempre bem lubrificada. Manter ela, né? Sempre cuidar bastante. E ele falou que ele ficou curioso e ele tirou a proteção da betoneira dele. Proteção de cremalheira da betoneira. A betoneira que ele tem é uma betoneira Menegote, 400 litros. E ele viu que a cremalheira tava bem inteira. Porém, o pinhão tinha uma folga. E a cremalheira, estando inteira e o pinhão tendo uma folga, ele cria uma... O pinhão tendo desgaste, ele cria uma folga grande. Foi isso que ele falou. O pinhão tava bem fino, o dente do pinhão. Bem desgastado, tinha alguns dentes quebrados. E ele perguntou se tem alguma diferença entre os pinhões da Menegote, a linha Prime e também a linha Rental. Se tem alguma diferença. No card aqui, vocês vão conseguir ver a diferença entre os pinhões da linha Prime e Top 1000, Profissional, Rental e Max. Vocês vão ver no card aqui. Então, Gu, lembra que tem card nesse vídeo. E aqui eu tô com os dois pinhões pra vocês entenderem aqui. E respondendo o Felipe, sim, essa máquina que tu tem, tem diferença sim. No vídeo vocês vão ver a gente explicando sobre esse pinhão aqui mais estreito, que é o pinhão da Top 1000 e da Prime. E vocês também vão ver falando sobre esse pinhão aqui, que é o da Profissional Rental e da Max. Ele faz uma pergunta perguntando se as peças são iguais. Eu falei Felipe, né? Fabiano o nome, olha só. Fabiano, desculpa Fabiano. O Fabiano perguntou se as peças são iguais dessas duas linhas. Não são. Então, essa aqui é da Prime e Top 1000 e essa aqui é Rental, Profissional e Max. Então, a que ele vai precisar provavelmente seja essa. Ele falou também na pergunta dele que a máquina dele tem uma caixa de plástico preto. Então, provavelmente a máquina dele é realmente uma Prime. Então, vai usar esse modelo aqui. Fabiano, se tu tá escutando a gente aqui, se tu viu isso, entra em contato com a gente se tu precisa. Faz pouco tempo, né, Gu, que ele entrou em contato. E ele vai provavelmente entrar em contato com a gente pra poder efetuar a compra. A gente consegue mandar o link pelo nosso canal de assessoria e consultoria, que tá aqui na descrição desse vídeo. E aí a gente consegue oferecer esse pinhão aí. Ele vai chegar com esse pinhão na casa dele certinho, o pinhão correto pra máquina dele e é bem importante. Gente, esse tipo de pergunta faz toda a diferença. Por quê? Porque a gente consegue, além de fazer, de dar resposta pra vocês, a gente consegue fazer um vídeo específico aí pra poder tirar dúvidas de mais pessoas. Fala, Guto. Só lembrando que também a cremalheira é diferente, não é só o pinhão... Ah, sim, muito bem lembrado. O pinhão é diferente já porque a cremalheira já é diferente também. O passo é um pouquinho diferente, apesar de que, se a gente for cortar esse pinhão no meio, ele vai se transformar nesse aqui. O passo é praticamente o mesmo, porém a largura é diferente. Então, nós não vamos conseguir botar esse pinhão aqui lá nela, de maneira nenhuma. Porque ele vai ficar pegando no tambor, não vai nem encaixar no lugar. E esse aqui vai ficar fora, vai ficar pegando só na ponta dos dentes da cremalheira, se for tentar botar numa rental, por exemplo. E esse aqui não vai entrar na prime porque vai ficar muito perto do tambor. O tambor vai ser empurrado até pra um lado por causa disso. Então é bem importante, vai pegar no tambor. Então a cremalheira é diferente, ela é mais estreita, é a mesma quantidade de dentes, o passo é relativamente o mesmo, porém a largura aqui muda um pouco. Isso aí que é bem importante da gente analisar. Mas no card a gente vai conseguir ver mais detalhadamente, a gente vê bem de cima, os pinhões ali e tudo mais. Eu espero ter ajudado cada um de vocês, a gente vai seguir respondendo perguntas. Deixa sua pergunta logo abaixo e a gente se vê no próximo vídeo.